Davi Clisman Souza de Aragão, de 15 anos, morreu na noite dessa quarta-feira após sofrer uma queda de moto na BR-343 em Parnaíba, no litoral do Piauí. O acidente aconteceu por volta das 23 horas, nas proximidades das concessionárias de veículos da cidade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, populares informaram que após perder o controle da moto BIS de cor vermelha e cair, o adolescente por pouco não foi atropelado por outra moto. Na verdade, pelo que foi colhido, não houve atropelamento. Essa outra motocicleta teria desviado, tanto da motocicleta que caiu inicialmente, quanto do condutor dessa motocicleta. Então, ele apenas desviou, perdeu o controle, mas teria se evadido do local. Então, a PRF e outras forças policiais, como a Polícia Civil, estamos também vinculando, buscando outras informações ali na região, inclusive das câmeras de segurança, para que se analise mais dados, para que possa se ter a certeza dos fatos ocorridos. O perito criminal que conduziu os trabalhos de levantamento na cena do acidente informou que um desnível no asfalto deva ter provocado desequilíbrio da vítima e posterior queda. Há um desequilíbrio que ele teve, né, durante a condução da moto, e nesse desequilíbrio, ele foi a impacto ao chão, causando a lesão na sua coluna cervical. No caso, fraturou a coluna cervical. Popularmente, quebrou o pescoço. Uma terminologia popular. E uma lesão, justamente, no ouvido direito. Popularmente, quebrou o pescoço.